Fala rapaziada do canal No Shopping, hoje a gente vai fazer mais um unboxing aqui pra vocês dessa vez vai ser de um cabo HDMI 4Trek, super robusto, 10 metros de comprimento HD 2.0, 4K, Ultra HD, vou abrir a caixa e mostrar um pouco mais pra vocês aqui do produto Olha o peso que é esse cabo rapaziada, ele tem lacrado aqui já, os protetores das entradas HDMI, você consegue ver certinho aqui, tem a proteção dele, olha a grossura desse cabo super resistente, você não vai ter problema em romper aqui, ficar com mau contato ficar desligando seu monitor, é HDMI pra HDMI, pra poder esperar seu notebook, não vai ter problema nenhum vai conseguir esperar a imagem aí, acompanhar certinho ele tem 10 metros de comprimento, então se tiver um data show, se tiver algum aparelho que precisa ficar um pouco mais longe você consegue tranquilamente transmitir, ele já é mais resistente justamente por conta disso às vezes ele tem que ficar mais exposto, o pessoal pisa e tal, não vai ter problema nenhum além dele ser grande, ser bem robusto, bem protegido, você tem 4K de tecnologia, você não vai perder qualidade nenhuma apesar da distância, um cabo super tecnológico, super bem desenvolvido vou mostrar um pouco mais aqui das especificações técnicas na própria caixa olha o diâmetro dele, 6.5 milímetros comprimento de 10 metros, trabalha em alta velocidade então pra você que está precisando aí, às vezes pra um projeto, algum evento ou até mesmo pra tua casa, se não quiser ter problema você pode entrar em contato com a gente aí, o link vai estar na descrição se você gostou do vídeo, dá um joinha pra gente, compartilha aí valeu rapaziada